Você acredita em seres extraterrestres? Até os mais céticos ficaram intrigados com os últimos acontecimentos envolvendo luzes misteriosas no céu. Tudo começou quando dois aviões de companhias aéreas diferentes, que faziam rodas para Porto Alegre, notaram umas luzes estranhas. A conversa entre eles e a controladora de tráfego aéreo foi gravada, e é um tanto quanto perturbadora. Eles dizem que essas luzes acendem e apagam e ficam girando em espiral de forma aleatória. Em certo momento, um dos pilotos diz que está vendo algo como se fosse o farol de uma aeronave. O curioso é que a torre não registrou nenhum objeto nos radares. Há absolutamente nada que pudesse explicar minimamente o que os pilotos estavam vendo. O outro até comenta que pensou em informar o que via, mas poderiam achar que ele estava louco. Depois de perceber que não era o único, o comandante disse que estava vendo essas luzes desde quando saiu de Belo Horizonte. Mas o que será que pode explicar esse mistério? Bom, até descobrirmos, ou melhor, se descobrirmos o que são essas luzes, elas vão entrar para a lista das centenas de objetos voadores não identificados já registrados nos últimos anos. Que pena.